Atenção, atenção! Finalmente conseguimos chegar no nosso 100 mil inscritos! Pessoal, finalmente esse dia tão esperado, tão assim desejado chegou, aonde o canal da Você Com Seu Append House bateu 100 mil inscritos. Pessoal, chega a arrepiar o corpo, por quê? Porque é algo tão importante, é uma família tão grande, são coisas tão, tão, tão especiais que aconteceram ao longo desses três anos que nós temos este canal da Você Com Seu Append, que nos faz assim, um sentimento tão grande de dever cumprido, ou pelo menos parte do dever cumprido, queremos chegar a um milhão, dois milhões, cinco milhões, mas parte do dever cumprido. Então você que não está aqui desse lado da câmera, sabe que para nós, alcançar 100 mil é realmente uma meta muito prazerosa, muito significativa para o trabalho que nós fazemos. Então eu queria agradecer aqui muito mesmo de coração a todos vocês que me ajudaram, clientes, amigos, corretores de imóveis, que às vezes a gente fala que corretor não entra no canal, não, eu tenho muita gente que entra e se beneficia com os vídeos, e eu acho isso ótimo, tem que melhorar mesmo, tem que crescer, tem que se informar. Então muito obrigado também a vocês, corretores, muito obrigado mesmo a todos que contribuíram para que nós pudéssemos chegar a este número tão expressivo, tão significativo, porque é a recompensa, né? É a realização, é a coroação, vamos dizer assim, de que nós fizemos um bom trabalho, porque chegamos a esse número. Então não é um número fácil de se atingir, nós temos muitos canais que falam sobre financiamento imobiliário, mas conseguimos atingir essa nossa primeira meta. E é claro, você, que é meu inscrito, quero virtualmente te dar um abraço, desejar que realmente você cresça na sua vida, que você prospere o seu caminho, que você seja muito abençoado, porque você me abençoou também com a sua presença aqui, com o seu like, com o seu compartilhamento, você também abençoou a mim e a toda a equipe da Você com seu AP. Pessoal, muito obrigado mesmo. Esse vídeo é só para agradecer e para dizer que esta primeira meta já foi cumprida, tá? Então, a partir de agora, você com seu AP começa a crescer, a se expandir no Brasil todo, e eu tenho certeza que em cada esquina deste país, o nome Você com seu AP vai ser conhecido. E se depender do trabalho que a Você com seu AP tem feito, ou ainda vai fazer, né? Porque é um processo. Nunca mais ninguém será enganado na área imobiliária, né? Todo mundo vai ter o quê? Clareza, transparência, honestidade e informação, porque nós compramos essa briga e nós vamos até o final para ajudar você que precisa de informação. Então, ó, beijo no coração de todos e muito mesmo, muito obrigado, porque vocês fazem parte desta família aqui hoje. Já somos 100 mil inscritos. Pessoal, é muita gente. Queria ter todos vocês assim comigo para poder abraçar cada um de vocês. Não é possível, mas estou emanando aqui boas energias, estou emanando coisas boas para vocês. Para que vocês continuem conosco aqui, eu tenho certeza que coisas boas vão vir para a sua vida. E agora vamos rumo aos 200 mil, né? Porque a gente não pode parar. A vida continua, o canal continua e tem muita coisa boa vindo por aí. Tá bom? Amo vocês, beijo no coração e mais de uma vez, muito obrigado. Somos 100 mil. Até o próximo vídeo. E aí